Temos ao quadro uma continha, um exercício muito simples, ok? Temos dois raízes, não é? E pediram-nos, não é? Para acharmos a equação do segundo grau que dá origem a esses raízes, ok? Temos x de 1 é igual a mais quadrada de 2, x de 1 é igual a 4 mais quadrada de 2, ok? Observem por aqui, aqui está a forma, x ao quadrado menos sx mais p é igual a zero, s é igual a x mais 1, x de 1 mais x de 2, p é igual a x de 1 vezes x de 2. Essa é a letra, então, a faixa do s é igual, não é? O s é igual a x de 1 mais x de 2. Quem é x de 1? Raízes quadrada de 2 mais, quem é x de 2? 4 raízes quadrada de 2, pronto. Só esse 1 que está aqui, 1 mais 4, 5 raízes quadrada de 2. Beleza, este é que é a nossa soma. Para o produto é muito simples, p é igual a x de 1 vezes x de 2. Quem é x de 1? x de 1 é nossa raízes quadrada de 2, vezes 4 raízes quadrada de 2. Multiplica este 2 vezes s, e este 1 que está aqui vezes s. Vamos ter 1 vezes 4, 4, pronto. 2 vezes 2, 4, ali, vamos ter 4, raízes quadrada de 4, 2, 4 vezes 2, 8, pronto. Está aqui, esta é a soma e este é o produto. Vamos ver na equação. A equação é x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Fica x ao quadrado menos, quem é o s? S é exatamente este valor, que é 5, raízes quadrada de 2, x mais o p, o p é o 8, pronto. Assim está encontrado a equação do segundo grau, que quando resolvido, nos dá como resposta essas duas que é raízes. Muito obrigado, pessoal, aqui é o Maria. Não esqueçam, passem a mensagem, sigam o canal, comentem, muitos gostos, sugerem. Se houver um erro, chame a atenção. Estamos aqui para todos os dias aprendermos. Até lá. Fui.